bom dia pessoal começando aqui mais um viés de mercado dia 25 de agosto de 2022 o viés mais aguardado do mercado financeiro nesta manhã bom vamos começar aqui a olhar os mercados internacionais mas antes gostaria de pedir a vocês que não esquecessem de me seguir no youtube e marcar o sininho valeu então beleza vamos começar aqui com mercados internacionais é a gente tem aí o simpósio em jackson hall é onde os principais bancos centrais do mundo vão discutir taxa de juros e inflação bom é o mundo aí está numa grande sinuca de bico ea gente pode colocar aí nas vértices da desta mesa de sinuca nos vértices dessa mesa de sinuca china e estados unidos china com problemas de crescimento porque fica fazendo lockdown cada hora que alguém espirra é agora tá com problema que já vem se arrastando no setor imobiliário e para melhorar aí na engrossar o caldo crise energética lá na china então ao mesmo tempo que eles estão cortando produções é de aço né siderurgia para economizar a energia para sobrar aí para a população ou para simplesmente não faltar energia né é eles estão com problemas também na construção civil né construção civil não tá se pagando e estão injetando dinheiro na economia então tá assim é uma confusão só né e os estados unidos tá também numa sinuca de bico é porque ele não quer reduzir né o a força da economia mas tem que reduzir os juros né aí eles estão tendendo mais a deixar os juros deixar a inflação do jeito que tá mesmo ficar fingindo que vai aumentar a taxa de juros e não aumenta a taxa de juros a economia aumenta só um pouquinho o fato é que a inflação lá é a mais alta da história se eu não me engano e é eles não querem arrefecer economia então é isso é um problema para eles estão na sinuca de bico e eles estão dando tempo ao tempo para ver se as coisas se resolvem por si só né enquanto isso eu acho que os países emergentes começam a se favorecer com esse rame rame aí é de estados unidos e china né acaba sendo alvo aí dos investidores externos não é à toa que a gente está aí é com 12 b de saldo 13 b de saldo é investimento estranho de entrada de capital estrangeira que seja por exportações brasileiras seja por entrada na bolsa tá vamos dar uma olhada aqui no no S&P no diário deu essa arrancada tá fazendo um pullback e aí aqui tá precisando romper o rock o a média 17 depois a gente tem esse pivô aqui naquele até romper o pivô mas voltou deu um rompimento falso é mas a continua ainda com esse viés de subida que largar uma onda 3 aqui tá a gente pode até projetar aqui ó cadê é extensão de fibonacci se eu projetar daqui até aqui aqui até aqui tá é 4731 seria o nosso alvo aqui nessa dessa pernada de alta tá então vamos deixar aí salvo aqui bonitinho e é é onde a gente vai ter um alto tá o brand brand está subindo porque é o acordo com irã os Estados Unidos não aceitou porque porque é óbvio ao pep disse se o irã entrar na produção eu reduzo a minha então quer dizer não vai adiantar nada para que que os Estados Unidos vai queimar cartucho de abrir é de dar esse mole né por irã sendo que ele não vai ter ganho efetivamente porque aí é se o irã irã entrar com 5 milhões de barris aí é o pep corta 5 milhões e mantém o preço onde aquela onde ela quiser entendeu então é e aí o petróleo tenta aqui né depois dessa tendência de baixa subir e aí vamos ficar de olho agora é que olha só uma que de tá voltando aqui para cima para cruzar aqui e se cruzar aqui romper a a média 17 que tá em 104 dólares aí a gente vai para os alvos acima vai para o alvo aqui de 111 114 123 então vai ficar meio perigoso negócio aí tá é o meu viés de petróleo é uma queda né é a gente pode ver se vai bater aqui vai voltar mas é rompendo aqui 72 vai negócio vai mudar de cenário tá é Bitcoin aí é rompeu esse triângulo tá tentando voltar tá mas ainda tem viagem baixista tá em tem tendência de baixa né e é eterno tá um pouquinho melhor tá um pouquinho melhor aí é vamos ver se ela aqui essa essa zona aqui né é uma zona de retração zona de suporte ver se ela vai ela tá aqui ó vamos ver se ela vai se mexer a partir daí até ele tá bem ele tá se movimentando ela é bem menos volátil que sim pelo que eu tô acompanhando aqui esses dias do que é o ebola o ebola bom e aí é o último minério de ferro abriu aí é 0,21 e de queda se eu não me engano 0,21 de queda e tá aí nessa indecisão da china na que que vai acontecer lá na china porque o governo tá dando lá injetou-se mais de 150 bilhões de dólares para ajudar a infraestrutura né que já tem bastante infraestrutura lá na china assim pelo menos na região central né se for para as regiões de províncias mais periféricas talvez isso faça sentido mas o fato é que a a china tá querendo manter o nível de atividade econômica né é alto e depois ela vai ver que ela vai fazer com a inflação né isso aí com certeza vai gerar a inflação lá na frente é bom e agora vamos falar de ebove né ebove aqui é brigando ainda tá aqui indeciso tá nessa região de 112 hoje vai ser um dia importante porque se subir aí sim a gente vai ter um rock aqui virado para cima vai dar aí mais suporte para subir até as 115 e nos 60 minutos a gente já a gente tem um viés de baixa que ainda pode vir aqui em 110 050 a gente tem suporte aqui nessa região de 112 alguma coisa vou colocar aqui ó e a trade zone aqui mais ou menos essa região 11980 então vamos aguardar hoje aí tá difícil tá difícil de fazer o viés com as notícias do mundo e com esses gráficos assim meio indecisos né por exemplo petra agora aqui é tá com viés de baixo pode vir até aqui 3309 mas eu tô com todos os rocos acima de zero que pode fazer com que ela já começa a subir hoje né a gente tá em tendência de alta no diário nos 60 minutos temos três linhas verdes qualquer queda não é para assustar entendeu é só só retração só um pullback zinho e aí a gente volta a subir entrar em put aqui é dar tiro no pé tá pode ganhar pode já pega aqui a put daqui até até aqui 3309 só que você vai botar um dinheiro no risco onde você sei lá tem 5% de chance de ganhar aqui que você vai colocar o dinheiro uma coisa que você tem é a a probabilidade estatística menor para ganhar do que perder entendeu então é só raciocínio lógico bom então vamos esperar perto eu tô já tô posicionado em qual então assim minha cabeça de para petro é caindo hoje ou não caindo é para para cima tá e é bancos que tá banco também andando de lado a gente pode cair sim até 1924 mais ou menos 23 até 1912 seria o limite ali banco do brasil também a gente está ali no suporte até 4067 depois a gente pode vir até aqui é 3995 tá mais ou menos aqui 3995 rox me dá um esse viés de baixa de curto prazo é e tube também andando de lado aí aí esse tempo que ela ficou andando de lado acabou criando resistência aqui até 2702 então papel precisa romper aqui esses 2702 2727 para continuar subindo por enquanto quem não está comprado espera romper aqui acima para poder comprar e aí se for comprar ação compra aqui acima e bota o stop aqui tá aqui abaixo que 2665 ou pode até colocar aqui para ficar mais seguro tá mas aqui também não tá errado não vale vale para mim ainda continua caindo tá vamos ver hoje só beijar que o 6752 se ela romper 6752 talvez eu entre em put minha cabeça aqui para valer put tá assim como o csn se perder esse 1564 aqui pode dar uma entrada de put é mais assim se eu tiver uma situação melhor para entrar vou escolher outra e não aqui csn até porque eu só tenho a 305 610 abaixo de zero resta tudo acima de zero então tá pronto para subir também então aqui tá uma situação meio estranha melhor não fazer nada o alvo aqui 1674 na subida é os eminas também a mesma situação tá com bastante suporte aqui é se voltar a subir aí depois de 981 dá dá para fazer uma compra ggbr na mesma situação próximo da 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 retração de pullback aqui da retração de fibonacci 2378 é aqui sim ela tá com mais cara de querer subir do que de cair marfrig deve continuar caindo para 1420 se perder aqui vem cá para 14 e depois 356 é jbs para mim continua caindo vem aqui por 3031 30 03 mais ou menos bife pode fazer um pullback sim até que 1527 voltar a subir aí se fizer esse pullback aqui e fizer aqui no de alta aí rola uma comprinha aí de qual é a vareja comprei qual ontem ela ganhou uma pv2 ganhou uma linha verde tá no pullback tá aqui na retração então se fizer hoje eu me adiantei né se fizer hoje um maquinha do de alta aqui vai embora magazine luiza já tá aqui armada para continuar subindo ontem fez ó ontem subiu aí fez esse essa bandeirinha aqui ó ó e aí de novo subiu fez o pullback e voltou a subir de novo então algo 495 já tô com 130 por cento de lucro talvez hoje eu venda provavelmente devo vender na loja americanas agora sim vai dar uma entrada boa quando ela vier até aqui mais ou menos ou até que 1732 dá para comprar uma col e embora bova deve continuar subindo tá com cara não deve continuar subindo tá ela tá com os rocas iguais ao do e bode tá nem decisão ela pode ficar andando de lado aqui se cair máximo até 105 tá se resolver subir 111 86 vê que tá bem negócio tá bem complicadinho né lojas renner também precisa aqui nascer uma quendo aqui acima fechar uma quendo a última quendo de 60 minutos aqui para dar mais certeza que ela vai continuar subindo tá mas o papel tá querendo se estruturar assim para subida jhsf aí é fez uma bela quendo que eu estou ontem de alta e deve continuar subindo também com algo até lá em 7 meia assim tá bom valeu pessoal brigadão até a noite não percam o fechamento no alvo um abraço E aí